As experiências que nós tivemos aí, nesses dias prolongados, pelas festas, deu pra gente observar bem como que é o funcionamento disso que a gente chama de relação. A gente pergunta, né? Qual o sentido de tudo viver, né? Se a vida tá nas relações, como é que fica? Porque tudo bem, é você com você e tal, mas tem a relação, que de relação não tem nada. Tem os contatos. Relacionamento, né? É a relação com a mente, mente versus mente. Você entra em contato com as pessoas, essas pessoas entram em contato com você, mas relação... Não, e o contato é muito superficial, é superficial pra lá de superficial, porque não tem, assim, a menor conexão. Você vê que tá todo mundo desconectado, cada um conectado com o seu próprio mundo. Sim, visionado. E querendo mostrar que o seu mundo é o melhor, que o seu mundo é que é o certo. Que a sua visão de mundo, de valores, é o mais correto. É, então... E fica essa guerrinha aí, particular, né? Essa guerra um bigóide, onde cada vez mais eu vejo o pleno exercício do egocentrismo, né? Cada um tentando, querendo se agradar, querendo... é uma coisa louca. A guerra não sai por causa do protocolar, né? Mas a gente sabe que todo mundo tá no protocolar, então segura o protocolar. Aí isso eu posso falar, isso aqui eu não posso falar. Não tem como você ter espontaneidade mesmo. E aí entra aquilo que eu sempre falo. Cada dia mais eu vejo mais inteligência em entrar mútuo e sair calado. Mas também não tem sentido nenhum. Exatamente. Como sempre, você tá nos ambientes onde você não tem um contato real. Não tem liberdade de expressão, de nada. Não tem profundidade. Fica tudo na euforia, na imaturidade, na superficialidade, na disputa de crenças. Qual o sentido? Viver é só isso mesmo, então. Porque assim, o fato de você ficar mais quieto, também evita maiores problemas, né? Maiores até mesmo. Porque se você, às vezes, solta uma palavrinha que você solta, já gera um atrito ali, uma discussão, um conflito. Porque tá todo mundo se contendo. É. Então é melhor ficar calado mesmo. Mas também não tem sentido nenhum. Então... Porque se a vida é relação, qual o sentido disso, dessa desconexão? É um mundo totalmente desconectado. O que não tá no celular, tá ali monopolizando. Tem sempre um que monopoliza o local. Só ele fala. E todo mundo fica ali com cara de paisagem, querendo também falar um monte. Todo mundo retendo a reação. E fica isso. Fica uma coisa ali... Espírito não chega a hora de ir embora. Exatamente. É. Não dá nem pra sair antes. Não. O protocolar impede até de você sair antes. Não. Tem que sair só mais ou menos lá por tal hora. E fica essa coisa sem sentido. Literalmente. Porque fica um viver... Não é porque não é você sentir. Você não sente mesmo. Você sente aquela coisa... O máximo que você sente é assim... Ah, bacaninha. E olha lá, né? Depende muito do ambiente. Porque a maioria dos ambientes é insatisfatória a coisa. Porque é uma coisa ali... É um ringue. É uma arena ali de gladiadores. Todo mundo gladiando ali. Sua maturidade. As suas verdades emprestadas. As suas... É uma coisa louca. Tá todo mundo ali debatendo, né? Disputando. Só não tem mais as espadas ali. A arma de fogo. Sim. Mas é um constante campo de batalha. A espada tá guardada na bainha. É. A língua na boca. É, a qualquer momento ela... É, a língua dentro da bainha na boca. É. Se a espada da língua sair... Se a espada... Meu... O problema tá causado. Então? É isso que eu vi... Aí, se você aprofundou e vê tudo isso... Não tem como você não chegar nessa questão. Porra, mas... Então, qual é que é do viver, né? Porque, assim... Todos os seus contatos é assim. Você vai pro local de trabalho e não é diferente. É mais protocolar ainda. Porque ali você tem o medo de perder aquele ambiente, certo? Então, você... Ali você ainda é mais protocolar ainda. É mais superficial ainda. Você é mais mecânico ainda. Então, se nas ambientações de trabalho é assim... Trabalho, estudo, sei lá... E nas ambientações familiares, que são familiares... É assim? Como não perceber um profundo vazio nisso? Como não sentir um profundo vazio? Como não bater uma tristeza de você perceber que é isso? Que tá todo mundo junto, mas todo mundo isolado dentro da sua bolha emocional? Dentro da sua vergonha? Dentro do seu sentimento de inadequação? Dentro do seu sentimento de inferioridade? Ou de superioridade? É, porque cada um construiu uma personalidade, né? Então, tem aquela personalidade inflada e tem aquela que fica mais ali quietinha, mais escondida. Que gostaria de ser inflada, mas não consegue. Geralmente tem uma crítica, né? Mas fica aquilo, né? Fica uma coisa ali. É um hiato tão grande, né? Uma distância tão grande. Porque a estrutura... Aí você percebe cada vez mais que a estrutura egocêntrica realmente é uma só, né? Ela só muda o comportamento, né? De acordo com o condicionamento que cada um teve. Mas é uma só, é uma coisa só. Insana. Se você está amontoado, não vou falar nem junto. Se você está amontoado, não há conexão. E se você também está sozinho, você também não tem conexão nenhuma real com a própria natureza, com o próprio viver. Mesmo você só, você já acorda com esse sentimento de desconexão. E aí fica a pergunta, né? O que pode quebrar esse sentimento de desconexão? Essa coisa que faz você se perceber completamente separado de tudo. Inclusive separado de tudo que você já olha e fala assim, cara, por aí não dá. Mas também você não olha nada assim e fala, meu, é isso aqui, é por aqui. Olha, isso aqui deu liga. Isso aqui dá liga. Isso aqui afeta de modo significativo. Porque afetado a gente é afetado pela intolerância, pela raiva, pela inveja, pelo ciúme. Você é afetado por essas coisas aí. Eu digo uma afetação significativa, real, né? Algo que, poxa, algo que tem beleza, que tem paixão. Que realmente dê sentido para essa falta de sentido. Faça sentir algo que é pleno, que é belo. Porque, e eu vejo assim que se você vai falar, se você vai expor essa conversa, ninguém quer. Porque as pessoas não querem olhar para isso, não querem saber disso. Porque eu acho que se as pessoas olhassem mais para isso, talvez começasse a gerar a revolução interior ali, que eles tanto falam, né? Que daí seria um movimento maior, mas como ninguém quer olhar ali e eles estão satis... Na verdade, você vê que não tem satisfação, que está todo mundo desconectado, mas acredita nisso, né? Se não tiver um choque mesmo ali, um grande choque, que abale toda a estrutura, não só um choque pontualizado ali, que vai ser momentâneo, que é só substituir por outra coisa, fica tudo certo. Não, mas tem que ser um que abale geral mesmo, aquele abalhe. Que abale todo o sistema de crença, de valores, todos os achismos da pessoa, entendeu? Que jogue fora toda a simulação de felicidade, de bem-estar, de inteligência, de equilíbrio. Se não vier algo que chacode e mostra, fala assim, cara, olha o nível seu, olha a sua realidade emocional qualquer. Você é medo puro. Se não acontecer isso daí, permanece. Isso aí a gente já viu, está cansado de ver. Se não tiver uma crise real mesmo, esquece. Se for uma crise pontualizada, aí meu gatinho morreu, pum. Já comprou outro gato, acabou, certo? Perdi o emprego, arrumo outro. Sim. Perdi relacionamento, arrumo outro. Rapidinho. Porque a fila anda rapidinho, né? Rapidinho. É casado aqui, em dois minutos já está com outro. Então é, cara, isso é normal. Enquanto tiver nisso... Um pontualizado não produz isso. Só que não tem nem como você falar isso com quem não teve essa crise, porque pode prestar atenção. Tenta puxar um assunto desse, você vai ver as pessoas em cinco minutos já... Mexendo as costas, os músculos. Você já percebe a inquietação, né? Você já começa a perceber a pessoa abrindo a boca. Porque isso aí rouba uma energia... Ela não aguenta. Então também você olha e fala assim, cara, qual o sentido de você ter que se ajuntar, a se amontoar com outras pessoas para ficar ouvindo as mesmas histórias imaturas, os mesmos comportamentos imaturos, permanecer nas mesmas conversas superficiais. A maioria, mais de 50% do que falar, já é repetido, já é conhecido. Qual o sentido desse looping de coisas insatisfatórias? Eu vejo que é insatisfatório para todo mundo. Se você olhar, você percebe, está todo mundo inquieto, está todo mundo entediado, entendeu? Está ali se contendo, não tem uma coisa assim... Os que se soltam mais é os que já tomaram umas, né? Toma umas, aí o cara fica mais levinho. Ou se for... Tem um égão solto por natureza, né? É, tem um égão solto. Então, mas aí, qual que é o sentido disso, entendeu? A maioria quer ser fodão. Eles se acham fodão, né? A maioria... Se você não está nisso, você cai nessa repetição, nessa rotina, que você também percebe como enfadonha, cujo único sentido que você encontra ali, se é que você já despertou e pulou fora das cenouras do marketing, da mídia, da propaganda, do modismo cultural, o único sentido é você levantar, para levantar uns coros de rato aí, para pagar a sustentação do seu corpo, a sustentação do seu viver, que você já simplificou bastante, certo? Mas também conta o sentido, né? Inevitavelmente, quem aprofunda nisso vai chegar e dizer, o que é o viver, cara? O que é o viver, velho? O que é o viver que é correto? O que é o viver em plenitude? Existe mesmo isso? Ou a gente tem que ir pela linha do budismo? Não, a vida é sofrimento. E aí acaba sempre uma pergunta da própria mente, que ela mesma não vai saber a resposta. Por mais que a gente busque, busque, a gente já buscou, buscou, continua buscando, óbvio, que no fundo você quer saber onde que vai dar. Mas eu vejo que por nós mesmos a coisa não rola, não. Então, mas você vê que a maioria das pessoas nem despertaram com essa pergunta. Elas sabem, não. É isso aí. É a roda do hamster da moda. Meu, qual que é a cenoura que inventaram agora para mim? Ah, é comprar não sei o quê. Vamos lá. Ah, agora é... Meu, vai as cenouras. Agora, quando a crise vem, cozinhou todas as cenouras. Não tem mais como você voltar nessas cenouras aí. Entendi. E aí você fica, então, e agora? Não tem mais cenoura para correr atrás. E aí? Está todo mundo correndo atrás da cenoura. E eu estou aqui sentado, vendo todo mundo correndo atrás da cenoura que eu não quero mais. E aí? O que você faz agora com o viver? Continua observando. Hein? Caiu o shopping, caiu os livros, caiu todo esse monte de coisa aí. E aí? Não tem outra coisa. É você olhar. Você fica nessa pergunta sem resposta. Fica. Quem sabe uma hora a gente tem, mas então a gente sabe.